Bom, a discussão sobre o voto impresso, na semana passada, a fala do presidente Jair Bolsonaro, com a ameaça de não haver eleições em 2022, caso o voto impresso não seja aprovado, gerou reações no Congresso Nacional. E a gente conversa agora com o deputado federal Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, vice-presidente da Câmara. Deputado, mais uma vez, bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Como vai? Muito obrigado, bom dia, sempre uma alegria falar com vocês. Muito obrigado. Deputado, antes de falar sobre, claro, essa polêmica, o senhor acredita que há espaço ainda para essa discussão e a votação? Porque a Comissão Especial houve aquela mudança de integrantes para tentar não aprovar esse projeto, na verdade, a PEC, né? E há uma discussão também se há a necessidade de se aprovar isso até outubro, um ano antes da eleição. O clima, como é que está no Congresso? Existe a possibilidade de aprovação ainda ou não? Primeiro, é surreal que, num país de 15 milhões de desempregados, de 19 milhões de pessoas passando fome, de 125 milhões de pessoas em insegurança alimentar, um país de 800 mil empresas fechadas por conta da pandemia, e um país de mais de 520 mil mortos, alguém acha que a prioridade é discutir voto impresso oferecendo uma solução para um problema que não existe. Nós temos eleições com urna eletrônica desde 1996 e nunca tivemos um indício sequer de fraude nas nossas eleições. Então, primeiro, é surreal que a Câmara dos Deputados gaste energia com isso. Mas me parece que a racionalidade está tomando conta da maioria dos partidos, houve uma mudança nos membros da comissão, e eu, sinceramente, não vejo o ambiente hoje na Câmara dos Deputados para aprovação dessa matéria. O mais engraçado é que o presidente já disputou oito eleições no voto eletrônico e nunca questionou o resultado. Agora que ele aparece mal nas pesquisas, ele começa a duvidar da urna eletrônica. Deputado, na sequência, a pergunta do nosso comentarista José Carlos Bernardi. Bernardi. Deputado, não lhe parece razoável, bom dia, não lhe parece razoável um voto auditável onde o povo possa ter participação, olhar de perto e os partidos poderem fiscalizar? Porque hoje o Tribunal Superior Eleitoral tem uma caixa preta, um local onde só eles podem entrar. Claro, não existe nenhuma desconfiança, até porque essa auditoria não pode acontecer. É inauditável o sistema. E a democracia precisa estar tudo às claras, deputado. Eu acho que é importante conhecer o sistema. Primeiro, o sistema é absolutamente auditável, tanto que o PSDB, partido do deputado Aécio Neves, auditou o resultado da eleição em que ele perdeu para a ex-presidente Dilma e acabou dando uma declaração pública de confirmação do resultado da eleição. Tanto você pode auditar o sistema mãe que fica dentro do TSE, como você pode auditar o resultado final, posto que todas as urnas imprimem o resultado final. E o que é mais importante, e aí é um debate técnico fundamental, é o seguinte, as urnas, elas não são conectadas. Para fraudar o sistema, além de fraudar o sistema mãe no TSE, você tem que fraudar cada uma das urnas, porque as urnas não são ligadas em rede. Eu acho que esse debate é um debate absolutamente desnecessário num momento tão sensível da vida do país. O país tem coisas muito mais importantes para discutir. Deputado Marcelo Ramos, na sequência, a pergunta também da nossa comentarista Amanda Klein. Amanda. Deputado, bom dia. Um prazer falar com o senhor novamente. Deputado, então, qual o verdadeiro objetivo do presidente Bolsonaro e do governo Bolsonaro nessa defesa intransigente do voto impresso, dizendo que, caso contrário, haverá fraude nas urnas. O senhor vê uma escalada autoritária em curso? Eu acho que o primeiro objetivo é ter diversado o que efetivamente é importante para o país. O que é importante para o país hoje é acelerar o processo de vacinação. A pandemia ainda não é uma questão resolvida no nosso país. O que é importante para o país hoje é melhorar o ambiente de negócios para que a gente diminua o desemprego, para que as empresas possam voltar a crescer. O que é importante para o país é hoje ter um programa de renda mínima estruturado, que garanta comida na mesa das pessoas. Então, eu acho que o primeiro objetivo é ter diversar do que está aflingido a vida do povo brasileiro, que certamente não é voto aditável. O que está aflingido a vida do povo brasileiro é a vontade de se vacinar para quem não vacinou ainda e a vontade de ter um trabalho, de ter comida na mesa, do empresário voltar a ter segurança de que ele pode reinvestir no negócio dele, porque nós vamos ter um ambiente saudável para frente. O resto, eu acho que é mais retórica do presidente no momento em que ele está muito acuado por conta das suspeitas que parham sobre a compra de vacinas no Ministério da Saúde. Agora, deputado, a discussão sobre o voto impresso parece que vai continuar. Como fica a população no meio dessa discussão? Quais são as possibilidades de mudanças reais que o senhor vê para o voto de 2022? Eu hoje, diante do cenário da Câmara, não vejo possibilidade de mudança para 2022. Os 11 partidos de centro, que são os 11 maiores partidos da casa, tirando ali o PSL, manifestaram-se publicamente contra essa ideia e é importante a gente ainda detectar um outro problema. Se o cidadão disser que ele digitou um número e que está impresso o outro, ninguém tem como conferir se essa afirmação dele é verdade ou não, porque o momento da digitação do voto é secreto. Então, se eu, ao meio-dia, resolver bagunçar a eleição e dar um comando para dizer olha, agora vai todo mundo para a urna dizer que disetou 10 e apareceu 14, você não tem como confirmar que o número que ele digitou é ou não é aquele que está impresso, porque o momento da digitação é secreto. Hoje, você já tem a confirmação do voto porque primeiro aparece a foto do candidato, depois você confirma ou não. Então, eu não vejo o ambiente para essa mudança e acho que o Brasil deveria, nesse momento da vida do país, concentrar todas as suas energias no parlamento para tratar de temas que tenham a ver com acelerar o processo de vacinação, com melhorar o ambiente de negócios para as nossas empresas, com garantir a retomada do emprego e com garantir programa de transferência de renda para que as pessoas possam ter comida na sua mesa. A grande maioria do povo brasileiro está preocupada com isso. Nós temos uma minoria, mas muito barulhenta, que tenta se impor aos desejos da maioria. O desejo da maioria, eu não tenho dúvida, é ter saúde, ter emprego e ter comida. Deputado, o senhor é vice-presidente da Câmara, claro, tem ligações com a mesa diretora e há uma pressão de alguns setores para o impeachment, a crítica ao deputado Arthur Lira, que não se posiciona em relação a isso. De que forma é possível haver um posicionamento nesse momento? O senhor é favor, é contra? O senhor acha que nesse momento não é hora de discutir isso? Impeachment não é tema que se discuta em tese. Impeachment também não é tema que se vulgarize na vida de um país. Nós acabamos de passar por dois impeachments na nossa democracia recente. Essa é uma decisão do presidente Arthur Lira, que tem tratado com muita prudência e eu sempre costumo dizer, impeachment não é tema que você acata e nem nega a priori. Tem que considerar os fundamentos jurídicos e os fundamentos políticos. O presidente Arthur Lira é quem tem todos os pedidos. Eu não li os pedidos, ele tem todos os pedidos e tenho certeza que está tratando esse tema com a mais absoluta prudência. O que é importante é que a casa emita um sinal claro para o povo brasileiro. Se houver uns fundamentos, que se acate. Se não houver, que se rejeite formalmente. O mais importante é retirar essa instabilidade de nem acatar e nem rejeitar. Mas eu tenho certeza que o presidente Arthur Lira está tratando isso com muita serenidade e muito preocupado com o futuro do país. Eu, sinceramente, acho que não existe hoje ambiente político no país para isso. Ok. Deputado Marcelo Ramos, PL do Amazonas, obrigado mais uma vez pela atenção. Gentileza, boa semana. Até a próxima. Muito obrigado. Uma boa semana a todos e todas. Obrigada. Obrigada.